Galera, duas horas da tarde de um dia muito importante para o FIFA Ultimate Team, que é o dia que oficialmente começa o Team of the Season, o TOTS. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês, mais um vídeo aqui do conteúdo das 14 horas no dia 23 de abril, e tá oficialmente começado, então, iniciado o evento do Team of the Season. Eu vou clicar aqui em notícias porque eu quero ver os TOTS da comunidade e os TOTS da EFL. Então, aqui em lançamento de itens, eu vou ter que sair e entrar, né? Porque não tem o R1 e o L1 pra eu passar da Team of the Week. Eu vou ter que sair e entrar, chat. Só que aí eu tô com medo de sair e entrar. Se eu clicar, vai ou não? Não. Tô com medo de sair e entrar e cair o servidor, chat. Eu acho que eu vou ver no Twitter, peraí. Vamos ver no Twitter? É melhor. É mais garantido, chat. Dá um refresh aqui no Twitter. Eles não twittaram nada, não. Ah, twittaram. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Vamos lá. Galera, então, aqui no Twitter está lançado... Desculpa, tô sem voz um pouco hoje. O TOTS com os principais aqui na tela, TOTS da comunidade e os TOTS da EFL. Então, a gente tem o Harvey Barnes como ponta esquerda. Ele já tem uma carta, Feature Stars. Lançaram a carta 9-2 dele. Nós vamos dar uma olhada melhor no Futebeam depois, tá? O Alaba como zagueiro, 86 de ritmo, 9-3 de defesa, 8-9 de físico, 90 de drible, 9-2 de passe. Ele dá Strong Link lá no Davis Team of the Year. O Vambi saca com 93 de pace, 90 de físico, 9-2 de defesa, 90 de drible. Ele acha que tá bem pequeno. Eu não sei se dá pra aumentar. Peraí, deixa eu abrir essa imagem numa nova guia. Dá pra aumentar? Aí eu mostro com uma melhor qualidade pra vocês. Peraí. Acho que aqui... Peraí, rapidão. Aqui, então... Deixa eu só diminuir um pouquinho mais porque o Illicit tá cobrindo. Aí. Bom, eu mostro o Illicit depois, galera. Vamos por partes. Assim é melhor. Então, que vocês veem com uma melhor qualidade. O Vambi saca com 90 de drible e 9-2 de defesa, 90 de físico. O Valverde, 9-2 com 9-4 de pace. Que carta do Valverde, né? Quase 90 a mais em tudo. Só com 8-4 de finalização, 8-8 de defesa. O Illicit com 95 de finalização, 9-3 de passe e 9-2 de drible. Muito bom. Taglia Fico, carta muito boa também, 90 de over. O Leon Bailey, 90 como PD. Lá pelo lado direito. Eu acho que ele é pelo lado esquerdo a carta base dele. É ponto esquerda. O Mukiele com 94 de pace, 8-6 de defesa, 90 de físico, 90 de drible. Em Dombele como meia, 8-5 de pace, 90 de passe, 9-4 de drible, 8-3 de defesa, 8-9 de físico. O Zielinski, ele tem 5 de perna ruim, 76 de defesa, 76 de físico. Em Kunco, com 76 de defesa, 77 de físico. Areola veio o goleiro francês ali, que dá link Premier League. O Edouard, o Goldson, que dá link perfeito no Kent e link perfeito no Tavanier. E o Moses Kim. É impressão minha, galera? Ou as cartas TOTS esse ano parecem que tiveram menos apps em relação ao ano passado? Ou é impressão minha? O que vocês têm a dizer, chat? É impressão? Os apps foram de acordo? Bom, meu chat tá falando que concorda, tem gente falando que é impressão. Pode ser que seja impressão minha mesmo. Vamos dar uma olhada no Futebeam agora, galera, rapidão? Porque o Futebeam deve ter todas as cartas, né? Então a gente olha rapidão aqui. Aproveitar que tá na tela, porque no jogo eu tô com medo de cair. O Futebeam já atualizou com cartas novas ou não? Vixe, o Futebeam também tá indo de base. Então, o Futebeam lançou parece que todas as cartas, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos filtrar aqui a aba jogadores. Aí eu mostro pra vocês um panorama geral. Já deve ter no filtro TOTS. Então, versão da carta, já aparece TOTS aqui? Não tem, né? TOTS, TOTS, TOTS aqui. Então, cartas TOTS eu vou ordenar pelo OVER pra gente ver as melhores, as cartas de maior OVER, né? A gente já meio que deu uma olhada. Então, a gente ordena por OVER aqui. Tá bem lento o Futebeam. Então, a gente já viu o Vambissaka. Já viu o Javi Barnes. Acho que o Vambissaka 9.2 aqui, galera. Só pra gente dar uma olhada, tá bem lerdo mesmo. Eu acho que esse cara é perfeito com âncora. Porque 9.6 de aceleração, 9.9 de pique. 9.9 em tudo que interessa de defesa, menos noção defensiva, que é 9.7. 9.6 de força, 9.9 de combatividade e 8.5 de impulsão, né? Só que os passes dele não são tão bons. Então, talvez você pode até considerar colocar um espinha dorsal nele, que é o backbone. Não upa o pace, porque o pace dele já é alto, mas dá um up de mais 10 na visão, né? A visão dele é baixa. Ele é média alta, então, assim, geral vai usar esse cara como zagueiro. Se você for usar ele como zagueiro, aí é âncora. Não tem o que pensar. Ele é muito bom mesmo com âncora. Ele tem tudo que um zagueiro precisa ter com âncora. O Javi Barnes, vamos dar uma olhada rápida nele. Eu vou olhar só os mais interessantes, tá, galera? E depois a gente vai ver na live, fora do vídeo, de uma maneira mais detalhada, beleza? Obrigado pela presença de todos aí. Estamos quase batendo 9 mil pessoas na live. Vocês são os brabos. Estamos juntos. Sejam todos bem-vindos aí. Então, alta média é o Javi Barnes. Ele 4 barra 4. Eu acho que esse cara tinha 3 de finta, hein, galera? 3 de finta. Até a carta Feature Stars dele tinha 3 de finta, que era o que todo mundo reclamava, né? Dessa carta do Barnes. É. Então, eles deram up nas fintas e agora ele é 4 barra 4. O que torna a carta muito mais interessante do que um 3 barra 4, né? Então, excelente. E que carta, né? Caramba, o que colocar nesse cara? 9-9 de aceleração, 9-6 de pique, 9-9 de posicionamento, 9-5 de finalização. Nossa, ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom, chat. Sabe o que eu acho que eu faria com esse cara, mano? Eu utilizaria ele de atacante com um atirador, manos. Com um atirador 9-9 de finalização, 9-6 de força do chute, 9-9 de chute de longe, 9-7 de reação, 9-9 de controle de bola, 9-9 de condução, 90 de impulsão, 86 de força. Que atacante que dá esse cara aqui, né? Ele é um SA 97 de over, né? Com esse pace e tudo, essa finalização. Alta média, né? Então, muito bom. A gente já vai olhar os objetivos, tá? O Valverde, galera. Vou mostrar o Valverde e o Alaba. Aí depois a gente vai para o console para ver os objetivos, DME, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo também. Tem que ser sempre uma cobertura resumida e objetiva do conteúdo, né? Então, o Valverde, galera. Cara, tem que ser âncora para primeiro volante. Ele é alta a alta. O que seria ideal para ele ser segundo volante. E como segundo volante, tem que ser um motor, cara. Olha ele com um motorzinho para segundo volante. 9-5 de aceleração, 9-9 de pique, 9-7 de visão, 8-6 de cruzamento, 9-9 de passe curto, 9-9 de lançamento, 9-2 de agilidade, 90 de equilíbrio, 9-9 de condução. Ele já tem a defesa muito boa para segundo volante. E olha o físico dele. Insano, né? Eu acho que para primeiro volante um âncora e um motor para segundo volante, viu, chat? Eu acho. Já dá ali o que ele precisa, cara. Que carta do Federico Valverde. E o David Alaba, que vai dar o link lá no Sr. Alfonso Davies, né? Vamos esperar carregar. Está bem lerdo aqui, galera. Então, o Alaba... É aquilo. Com o âncora, ele vai ter o up que ele precisa, eu acho, para ser zagueiro. Porque o zagueiro precisa ter físico também. Ele vai ter um pace razoável. A defesa muito boa e o físico muito bom. Se você for usar ele na zaga mesmo, eu acho que âncora... Agora, se você quer o pace máximo, tem que ser sombra. Aí você vai ter que lidar com o físico dele abaixo de 90, que, né? Na minha opinião, não é ideal. É bom, é bom. Mas eu acho que o âncora deixa ele com o físico mais parrudo ali para ser zagueiro. E ele já tem passes extraordinários, dribles extraordinários. Esse cara, ele é tão bom que... É meio que um desperdício usar ele na zaga, né? De tão bom que ele é. Tanta técnica que ele tem, né? Esse cara, se você colocar um motorzinho nele, olha como ele fica para o segundo volante. É que o média-média é uma merda para jogar no meio campo. Mas 9.2 de aceleração, 9.1 de pique. 95 mais em tudo de passe. 96, sei lá, 95 quase. Em tudo de drible. Olha a defesa, olha o físico dele. A finalização dele é um pouco ruim. Então seria que ser no máximo ali um segundo volante mesmo. Agora, muito boa carta, né? Muito boa essa carta do Alaba. Para qualquer lugar, praticamente, menos jogar no ataque, ele encaixa, né? Tanto que ele é CV. Ele é 9.3 mais em qualquer uma das áreas aqui, né? Até no ataque. Então, muito bom. Beleza. De volta para a tela do FIFA agora, galera. Vamos dar uma olhada nos objetivos para ver se tem algum jogador Team of the Season que a EA mandou em objetivos. Vamos ordenar pelo novo. Tá, não tem objetivo, é isso? Ou está bugado para mim? Eu ordenei por novo e não tem, chat. Não parece ter objetivo. E aqui? Tem? Está bugado? O que eu tenho que fazer para desbugar? Tem que sair e entrar? Ah, agora saiu. Estava bugado. Então, beleza. Ótimo. Ordenando por novo, então. Correia Tots nos objetivos e o Power. Eles mandaram um Tots da comunidade e um Tots da EFL nos objetivos. Então, o Correia Tots 90 de over. Dê 7 assistências no Amistoso ao Vivo Desafio da Comunidade. Faça 5 gols de chute colocado. Faça 14 gols. Vença 8 partidas. Faça gol em 12 partidas. Pelo Correia 90. Seja como forragem para DML ou para utilizar, parece ser uma carta boa. Agora, vamos ver o objetivo do Powell. É no Squad Battles. Dê 10 assistentes com meio campistas da EFL. Na dificuldade profissional ou Rivals. Faça gol em 4 partidas diferentes do squad ou Rivals. Com pelo menos 1 jogador de cada liga da EFL. Championship League 1 e League 2. Cara, por forragem, né? Faça gol com jogadores da EFL em 5 vitórias. Dê assistentes de bola enfiada em 8 partidas. Por um 88, galera. 8 partidas de squad. Se você tem o tempo, compensa. Agora, o que eu queria ver com vocês rapidinho, antes da gente ir para os DMS, é o seguinte. Esse amistoso aqui é novo. Desafio da Comunidade. Quais são os requerimentos de entrada desse amistoso? É bom a gente cobrar isso. Cobrir isso, desculpa. Então, aqui nos amistosos, jogar online. Desafio da Comunidade. Você tem que ter no mínimo 7 ligas. Só isso. No mínimo 7 ligas no time. Não. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil, né, gente? Então, você tem que ter um time ali com ligas variadas, né? Um time de uma nacionalidade, pode ser, né? Com ligas variadas. Então, quem tiver time BR, vai fazer isso aqui voando. Legal. Acho que é isso, né? E... Beleza. Dá para fazer, acho que, o Golden Goal. Agora eu não lembro todos os objetivos. Não sei se vai virar o Golden Goal. Vamos, então, galera, olhar os DMS. Para a gente, né? Encerrar a cobertura aqui para o vídeo do YouTube do Team of the Season. Então, aqui nos DMS, mandaram o Chiesa 89 como ME. Dois times. O Chiesa Tots como ME. Alta, alta. 4 barra 4. Ele dá link no Cristiano. Então, 9x7 de aceleração, 9x4 de pique. Boas finalizações para um cara que joga aberto, como o ME, né? Se você quiser usar ele centralizado, talvez o passe à finalização de 85 seja bom. Bons passes e bons dribles, a par do equilíbrio, reação e frieza, que é um pouco baixo para o standard de Tots. Ele tem 80 de noção defensiva. Porém, tem só 42 dividido em pé, 42 de carrinho e 37 de interceptação. É meio estranho, né? O cara é tão bom na noção defensiva, mas ele não faz quase nenhum dos fundamentos que requer, né, defender. É meio estranho. Mas, ok. 66 de impulsão, 9x2 de fôlego, 71 de força, 77 de combatividade. Ele não tem trait de flare, não tem chute colocado e não tem chute de longe. 89 de over só. Agora. Um time 8x3 e um time 8x6. Isso aqui é 300 mil. Isso aqui tem que ser 300 mil, gente. Um pouco menos. Entre 250 e 300 mil. Ouro Prime pequeno de jogadores e pacote de jogadores variados raros. É uma carta boa, né? Dá link no Ronaldo e tal. Eu acho que a Série A não tem opções tão variadas. Se a gente for comparar essa carta com as cartas lá do Insigne, que tem alguns informes ponta esquerda e ele é italiano, né? E joga na Série A, né? Joga. Então, eu acho que essa carta é superior, né? A carta do Insigne. A única coisa que me incomoda um pouco é a ausência de traits dele, porque eu sinto falta, por exemplo, o Overmars Moments tem números maravilhosos no nosso Rumo à Glória, mas não tem nenhum trait. Então, eu sinto que ele não é tão liso quanto um jogador que não tem números tão bons, mas tem o Flair, que ele não chuta tão bem quanto o cara que tem o chute colocado. Então, a falta de trait me preocupa um pouco. De resto, a carta é muito boa. Em números, fica até difícil escolher um estilo de entrosamento pra ele, mas eu acho que se você for utilizar ele de ME, como ele já tá... Talvez... Talvez... Qualquer carta de entrosamento pra esse cara vai ser um desperdício. Ele vai perder alguma coisa. Se você pensar em motorzinho, ele vai ser um desperdício um pouco no pace, mas ele vai pra 9.9 de agilidade, 9.6 de equilíbrio, 9.9 de condução, 9.5 de visão, 9.9 de passe curto. Acho que no fim das contas tem que ser um motorzinho, chat. De verdade. Ou se você for usar ele de atacante, um finalizador pelo mais 15 de finalização. Mas aí tem também a perda no mais 10 de agilidade que ele não precisa. Eu acho que é meme, é meme, mas pra jogar aberto eu colocaria um motor nele. Eu acho que das perdas é a menor, viu galera? Saiu mais alguma coisa? Além do Kiesa? Deixa eu favoritar esse DME. Beleza. Saiu um desafio, totes da comunidade, por um ouro premium jumbo. de jogadores. Quais são os requerimentos? Tá. 8 jogadores da mesma liga, máximo 8 da mesma liga, máximo 7 jogadores de um clube, mínimo 5 clubes, mínimo 9 raros, 80 de classificação. Por um ouro premium jumbo de jogadores? É. Vem 24 jogadores sendo 7 raros, né? Você vai duplicar a quantidade de jogadores que você vai mandar. Só que você vai ter que mandar um over um pouco alto. Acho que vale a pena pelo risco, tá? Ligas? Eles mandaram alguma liga nova pra facilitar o farmingzinho OP? Não. E ídolo eu acho que eles não devem ter mandado porque o conteúdo hoje é focado mais em Team of the Season, mas eu vou checar. Beleza. Tá. Então, galera, antes de encerrar o vídeo, eu vou só mostrar pra vocês novamente todas as cartas TOTS. Então, as cartas TOTS, a gente analisou essas quatro, mas a gente tem o Illicit 91, o Buendia 90, 4 barra 4, alta alta, o Mukhele a gente já tinha visto, o Correia do DME, o Bayley a gente já tinha visto, tá? Grafix, sim. O Toney, que sempre pega TOTS, ele é média média, já foi listado a 400 mil, uma carta interessante. Indombele, Kiesa 89, Zelinsky 89, Unkunko 89, Areola 89, Puck 89 e aí as cartas aqui 88 menos da EFL, né? Que tem o Puck e o Huygues, o Clark Harris, Greenwood, Green, não, Graney, Velde, o Edward, o Powell, o Max Arons, que acho que pegou TOTS também na temporada passada, se eu não tô enganado. Daí o Kean, que é da comunidade, o Kru, o Roliti, o Grant, o Millen, o Ader, que é 85, o Honeyman, o Matt J e o Ricardo Almeida Santos. Galera, é isso então, o Aarons era Future Stars, confundi então. Galera, pra não ficar muito longo o vídeo, uma cobertura aí do Team of the Season pra vocês, quem quiser colar na live a gente vai analisar melhor os jogadores, vão abrir bastante pack também dos subs de 83+, que o pessoal tá aguardando. então, cola na live, obrigado pelo carinho de todos, tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino.